A Assembleia Legislativa realizou uma reunião para debater a desestatização dos portos nas cidades de São Francisco do Sul, Imbituba e Itajaí. O encontro teve como objetivo conhecer a realidade de cada região e a relação que os portos têm no cotidiano da população. O principal ponto levantado pelos representantes portuários e lideranças políticas é a insegurança jurídica que a mudança pode proporcionar. O empresário portuário de Imbituba, Beto Martins, elencou os pontos que devem ser analisados no estudo de desestatização. E o que todos querem nesse momento e hoje aqui trabalhadores avulsos, lideranças políticas, empresariais pedem, é que se possa conhecer melhor e se dê maior transparência a esse processo de desestatização que está discutindo hoje em Santa Catarina. Mas a mudança na autoridade portuária enseja insegurança jurídica em todos aqueles que investem no porto e no entorno do porto. Então o que todos querem, na verdade, é conhecer mais profundamente qual o modelo que Santa Catarina pretende para essa desestatização. É isso que ainda entendo e não ficou claro. Autor do requerimento para a realização da reunião, o deputado Volney Weber reforçou a importância da Casa Legislativa ser o centro de discussão sobre o tema. Nós temos uma grande segurança instalada e nós entendemos que temos dialogar, discutir junto à Assembleia, levar ao conhecimento também agora, nesse momento, ao presidente desta Casa, para juntos ao governo buscar entendimento. O que se pretende, o que se quer para dialogar junto com essa sociedade. Diante desse cenário, a Assembleia Legislativa, desde abril, estuda a criação de uma comissão mista para analisar o processo de desestatização dos portos de Imbituba e São Francisco do Sul. O colegiado contará ainda com deputados que integram as comissões de economia e transporte. O presidente do Legislativo catarinense, deputado Mauro de Nadal, esteve presente na reunião e reiterou que a Assembleia está aberta para o debate. Dados apresentados pela SCPAR indicam que, em São Francisco do Sul, o aumento de movimentação de cargas aumentou em mais de 87% em 2021. Já em Imbituba, foram movimentadas cerca de 5,8 milhões de toneladas em 2020, volume 1,8% maior do que o realizado em 2019. Obrigado. 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 Obrigado.